Aninha, Pepe, vem cá, vamos ali na frente da árvore. O que foi? Sabe aquela cartinha que vocês fizeram do Papai Noel? Sim! Então, ele respondeu nosso e-mail! Opa! Exatamente! Ele mandou um vídeo! Um vídeo? Será que vocês vão ganhar? Não sei! Vamos ver? Vamos! Então, sentem aí no sofá. Sentei! Senta lá, Pepe, do lado Aninha. Eles estavam brincando de super-heróis, né? Super-heróis e princesas. E princesas, é isso mesmo. Então, nós vamos ver o que o Papai Noel respondeu. Vocês acham que mereceram? Sim! Vocês vão ganhar o que pediram? Sim! Não sei! A princesa usa? Eu falei tudo assim. Então, vamos ver o vídeo agora? Vamos! Bora! Ana, Pedro, nós convidamos vocês a assistir nossos preparativos no Natal do ano passado. Certo, está certo! Passe para lá! Oh! Aqui está! Ótimo! Mais um! Perfeito! Que pirâmide fantástica! Ui! Manda aquele de lá! Próximo! Cuidado! O que você tem na cabeça? Venha cá! Ajude-o, por favor! Isso! Este presente com certeza perdeu a cabeça! Meus queridos duendes! Queridas crianças! Como vocês podem ver, temos muito trabalho a fazer aqui! A festa de Natal já está chegando! Seus presentes estão quase prontos! E ainda temos que levar todos esses outros para o trenó! Mas sim, vamos ao que interessa! Ana, Pedro... Vocês estão vendo o mesmo que eu? O que devo fazer com esses danadinhos? Oh! Obrigado! Ah! Isso não é a lista de crianças comportadas para quem devo mandar os presentes hoje? Sim, sim! Parece que está tudo certo! Já tenho até o endereço de vocês! Mas pera! Vamos ver onde é! Ah, sim, sim! Hum, vamos ver! Hum, meu navegador me diz que devo entregar presentes aqui! Vocês reconhecem este lugar? Vamos ver quem mora aí! Ah! Ops! Apertei o botão errado! O que está acontecendo? O que eu fiz? Oh! Parece que a carga turbo do meu trenó foi aqui! Ativada! Tudo bem! Tudo bem! É este botão! Obrigado, floco de neve! Oh! São vocês! Agora está tudo certo para mim! Com certeza vou lhes achar! Oh! Esse parece ser o presente de vocês! Mas vocês têm que esperar mais um pouco! Tudo bem! Tudo bem! Está tudo arrumado! Estamos prontos para ir! Todos os presentes estão aí atrás! Oh! Nos vemos em breve! Feliz Natal! Tchau, tchau, tchau! 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 Mas ele colocou no vídeo? Colocou. Colocou? Ele mostrou até os cachorrinhos dele. E o seu cartinho? Então, galera, se vocês também acreditam nessa magia maravilhosa do Natal, manda uma cartinha pro Papai Noel. É, eles fizeram assim. No final da reunião, eles decidiram que sim, Pepe. Isso mesmo. Mais um like pra cima da verde. E já deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das noites prações pra não perder nenhum vídeo novo. Gente, vocês são os nossos maiores presentes. Que sempre comentam, sempre dão like. E ativam sininho. Uma vez se inscreveram, né? Porque não dá pra escrever se inscrever. Se esquentar, né? 50. A Aninha tá falando toda atrapalhada por quê, Aninha? Porque eu botei no aparelho. Mostra aí pra galera. Dá, mano? Dá. Vem cá. Ai, olha isso. Tadinha da Aninha. Tá com o céu da boca preso, né? Pessoal, até o próximo vídeo. Feliz Natal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.